Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos subindo aqui nas montanhas de Antáquia para ver a estrutura esculpida na rocha, né? A face do clarom que foi esculpida na rocha e ficou intacta após o terremoto. E ela fica localizada perto da igreja de São Pedro, que é um memorial que permanece intacto também, que não caiu aonde foi a primeira missa celebrada pelos cristãos. E é incrível, gente, não ficou intacta, não caiu a igreja, nem a... Olha para vocês verem a face, olha para você ver. As meninas falaram que era a face de Maria, que não sei o quê, e depois eu comecei a ler a história. E aí entender, não tem nada a ver, as crianças estavam, né? Esse aí é a face, chama-se o Barqueiro do Inferno, clarom. Mencionado na mitologia grega, foi feito por relevo nas rochas como um retrato humano, medindo a quatro metros por um e meio, pelo imperador Antíoco, no século XIX. Epifânio no período do helenístico. Helenístico, né? A máscara gigante feita de pedras que foi construída no século XXII e sobreviveu até hoje. foi feita devido à epidemia de peste, que causou a morte de muitas pessoas em Antáquia. E ao conselho de oráculo, chamado Leios, a máscara rochosa relevo que foi construída nas encostas da montanha Rabib-Nekar, que vê o distrito, ficou inacabada quando a epidemia parou. Apesar do forte terremoto agora que aconteceu, tremores secundários, a máscara humana feita nas rochas, permaneceu intacta, enquanto pequenas pedras foram vistas caindo nas estradas. Então, ela permaneceu intacta. Então, esse vidente aqui que conta a história, Leios, pediu para o rei fazer essa estátua e ele fez. E, por incrível que pareça, a estátua permaneceu ali na época. Então, gente, tem muita história em Antáquia. É muita história. Então, passeando pela montanha, nós encontramos essas cavernas que o pessoal procurou depois que aconteceu o terremoto. As pessoas se abrigaram aqui do frio, vieram tudo para cá se proteger aqui em cima. E bem do lado, gente, já encontra, do outro lado ali, a gente saindo, já encontra a Gruta de São Pedro, que foi celebrada a primeira missa dos cristãos, onde os cristãos saíram para evangelizar aqui. Então, Antioquia, cujo rei é Antioco, por isso que dá o nome, tem muita história. As cavernas, esse pessoal. Então, o pessoal que fugiu de Jerusalém quando perseguiram, eles foram perseguidos. Os refugiados, tem muita história aqui em Antioquia. E, graças a Deus, sobreviveu, a Gruta continuou, não caiu, a Gruta de São Pedro, e nem essas rochas. Mas a cidade, infelizmente, foi destruída. Infelizmente, a cidade toda foi destruída, morreram muitas pessoas. Mas aqui o senhor está contando para nós, ele está falando em turco, ele contando o quê? Como foi difícil para ele. Ele disse que ele tirou o filho, a esposa, e saíram e sobreviveram, mas foi muito difícil. Ele está muito sofrido, ele está falando que está muito triste e espera que consiga reerguer a cidade. Mas vai demorar muitos anos, porque foi um desastre terrível e que ninguém imaginava. E, mais uma vez, Antioquia foi destruída, foi já várias vezes, pelo terremoto, pela sapete amarela. E é isso. E eu deixo as flores aqui para eles. Que Deus abençoe e eles voltem a ter uma... Que eles possam poder renascer novamente aqui as crianças. E é isso aí o vídeo. Espero que vocês gostaram, gente. E aí E aí E aí E aí E aí